Confirmado, Anitta e Neymar realmente trocaram beijos na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira. 4. Vácivil, Marquezine deixa Sapucaí aos prantos após ver Neymar e Anitta juntos Nicole Baus e marido brigam feio em vende camarote, diz jornalista Anitta leva Gabriel Medina para casa após carnaval na Sapucaí Carla. 5. Dias confirma a fé com sertanejo Fernando na Sapucaí e em um vídeo divulgado pelo Fuficalizante, do SBT, a cantora aparece, ficando com o craque do Paris Saint-Germain, da França, no camarote em que ambos estiveram. 6. No Instagram, a famosa minimizou as imagens. 7. No, beijei, só ele, mas metade do camarote. 50%. 8. Eu ainda falei isso, que se fosse para botar uma lista das pessoas que beijei, ia ter que fazer uma bíblia, disparou. Vale lembrar que Bruna Marquezine também marcou presença no mesmo espaço e teria deixado a Sapucaí aos prantos depois do ocorrido. Leio dias mostra o vídeo de Anitta e Neymar se beijando. Leio dias mostra o vídeo de Anitta e Neymar se vêem o vídeo de Anitta e Neymar se vêem o vídeo de Anitta e Neymar se vêem o vídeo de Anitta. Cantes os delасьgados e neymar se vêem.